E aí pessoal, tudo bom? E do Bomber aqui no canal 3Luz hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo, já nos conhece, bem-vindo de volta. Não deixem de se inscrever e deixar o like que é bem importante pra nós. Pessoal, hoje é vídeo de regras, aquele vídeo de regras assim ó, 4 minutinhos tá explicado as regras, aquele jogo que tu bota na mala, bota no bolso, que é o trio mais um da linha Pocket da Paper. Eu já até esqueci as contas, já tá em 20 da linha, talvez sim. Essa linha Pocket, joguinho barato, que dá pra levar pra qualquer lugar e diverte demais, né? A Paper, ela escolhe muito bem os jogos. Esse aqui é um carteado, tem que formar trios, é um pouco pife, quem jogava pife, né? Obviamente, a ideia é só dos trios lembra o pife, o resto não tem nada a ver. Porque ele tem a minha questão de tu abrir cartas na mesa ou na mão dos jogadores pra formar os trios, eles têm dois modos de jogo, que eu vou explicar a segra pra vocês agora, pra vocês conhecerem esse divertido jogo de cartas lançado pela Paper Games. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui pras regras do trio, esse joguinho aqui, novo da Paper, chegou há pouco no mercado, super divertido. Aquele jogo leve pra jogar com a galera, na praia, em casa, no fim de semana. Bem estratégico, tem um esquema de memória aqui muito divertido. Galera, como é que é a preparação do jogo? Tu vai distribuir as cartas pros jogadores, aí vai depender da quantidade de jogadores a quantidade de cartas. Três jogadores, cada um recebe nove, tu abre o resto na mesa das nove. Por exemplo, quatro jogadores, cada um recebe sete, abre oito. Cinco jogadores é seis e seis, e seis jogadores é cinco na mão e seis na mesa. Feito isso, os jogadores vão pegar suas cartas, vão olhar secretamente e vão ordenar, elas têm que ordenar em ordem crescente. Então esse jogador já tá com ela aqui, ó, em ordem crescente. Feito isso, escolhe o primeiro jogador, e aí a gente vai começar o jogo. O jogo tem dois modos, o modo simples e o modo picante. O que é o objetivo do jogo no modo simples? Formar três trios. No momento que tiver três trios na tua frente, tu vence. O que muda no modo picante? Tu tem que formar um trio conectado. Por exemplo, o trio dois, ele é conectado com o cinco e com o nove. Então se tu formar o dois e o cinco, o dois e o nove, tu vence. Ou, por exemplo, o quatro aqui, ó, ele é conectado com o treze e com o onze. Formar o quatro e o três, ou o quatro e o onze, também vence. E assim por diante, tá? Então modo simples, modo picante. E nos dois modos, se tu formar o trio de sete, tu também vence. Então, simples, ou três trios, ou picante. Ou, e o modo picante, ou, os três trios, ou o trio de sete. E no modo picante, dois trios conectados, ou o trio de sete. Feito isso, estamos prontinhos pra jogar. Escolhe o primeiro jogador. Ali no manual diz, aquele que comeu o U, última vez que comeu o abacate, é aquele que recentemente comeu o abacate e começa o jogo. O que que tu faz outra vez? Tu vai revelar cartas. Tu tem duas maneiras de revelar cartas. Primeiro é do centro, tu vai lá e revela uma carta. Tu pode fazer isso várias vezes. Se tu revelar duas cartas e forem números diferentes, acabou tua vez. Tu desvira as cartas, volta pro lugar e o passa pro jogador. Mas tem outra maneira de revelar a carta. É da mão dos jogadores ou da tua. Só que tem que ser a menor ou a maior. Então, pode ser da minha mão, eu posso dizer, ó, vou revelar a minha maior carta. E aí, depois, ah, quero revelar essa daqui. Ah, não deu, a carta volta pra tua mão. Mas tu pode pedir pros jogadores. Tu pode pedir pro jogador, ó, revela aí a tua maior carta. Aí ele vai lá e revela, é um 12. E tu pode pedir pra ele revelar agora a menor ou revelar novamente a maior, como tu quiser. Aí, vamos lá, tu revela um 12. Opa, tem duas iguais. E aí tu revela uma outra. Hum, já deu diferente. Opa, já tinha aberto um 8 ali. Essa aqui volta pra minha mão. Essa aqui volta pra mão do oponente. E essa aqui é desvirada. Outra coisa que pode acontecer, pessoal, é quando abrir um trio na mesa. Se abrir um trio na mesa, né, vamos dizer, ó, esse jogador faz o seguinte. Eu vou baixar a minha maior carta, vou virar essa daqui e vou virar essa daqui. Ele formou o trio, esse trio vem pra frente dele e aí é o próximo jogador. Se acontecer de um jogador tiver 100 cartas na mão, ele ainda continua jogando, abrindo cartas na mesa ou pedindo pros outros jogadores abrirem. Pessoal, e é isso o jogo. Então, é, abriu cartas diferentes, passa a vez, ou fez o trio, também passa a vez. Quem formar três trios no modo simples, vence. Quem mudar dois trios consecutivos no modo picante, vence. Ou em qualquer um dos modos, o trio de setes também vence. Pessoal, tá aí. Regras rápidas, fáceis, trio, mais um joguinho da linha Pocket. Muito bacana da Paper Games. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto